Estava aqui a comer frango ao calhas quando sou interpelado com a seguinte pergunta Qual é a tua parte preferida do frango? Eu não sei se a voz foi exatamente como eu imitei, mas é assim que eu ouço sempre na minha cabeça Qual é a parte preferida do frango? Ou seja, sim, eu parto sempre do princípio que quem me perguntou tem um pequeno atraso e faz coisas em barro Normalmente as respostas dividem-se e as pessoas escolhem sempre uma parte diferente Já em relação à Pamela Anderson, é mais consensual, todos sabem que é peito Agora, acho que ninguém deveria querer saber qual é a parte preferida de um frango Eu só tenho partes preferidas em filmes, nunca em comida Mas eu também sou magro e tenho saúde, por isso eu não sou exemplo para ninguém E depois acho que não é o sonho de ninguém estar a comer frango Olha, é mais ou menos como o toque retal, já que vamos ter que fazer que seja rápido e sem perguntas Agora vou aproveitar o facto de ter os dedos todos vos untados para olhar a mesa de matrex do meu vizinho Que já não funcionava desde a última churrascada que ele deu Pensa rápido, pensa rápido, pensa R.V.A.